Atenção, o Ministério da Saúde reduziu de 10 para 5 dias o período de isolamento para pacientes com Covid-19. Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Vanessa Lima, direto da capital federal em Brasília, para saber mais detalhes. Ô Vanessa, conta pra gente como é que vai funcionar agora esse novo protocolo, podemos dizer assim, não é? Bom dia pra você. É isso mesmo César, muito bom dia pra você. Vai funcionar assim, se o paciente no quinto dia de isolamento não estiver sentindo nenhum sintoma e também não tiver tomado remédio pra febre há pelo menos 24 horas, ele poderá fazer um teste rápido. Se o resultado der negativo, ele volta às atividades normalmente do dia a dia. Agora, se der positivo, o ideal é que ele espere até o décimo dia e repita o exame. Tem também a possibilidade pra pessoas que, por exemplo, no sétimo dia também não estiverem sentindo sintomas, que façam também o teste e se der negativo, está liberada. Se não, também tem que esperar os 10 dias, repetir o teste, pra então retomar a vida ao normal. Bom, segundo o Ministério da Saúde, essas recomendações, elas são baseadas em medidas que já foram adotadas em outros lugares, como os Estados Unidos e o Reino Unido. O ministro Marcelo Queiroga também disse que isso é graças à cobertura vacinal aqui no Brasil, que é considerada alta. Também ressaltou o seguinte, que o número de mortes relacionadas à Covid não segue a mesma proporção do aumento de casos relacionados à variante Ômicron do coronavírus. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Olha, Vanessa, nós temos debatido sempre aqui, inclusive com a presença de médicos, de especialistas, de infectologistas, com relação à Covid-19, desde o início, aliás, bem no princípio mesmo da pandemia. E o que a gente percebe é que, quanto mais a gente mostra, quanto mais a gente conhece, menos a gente tem realmente sabedoria com relação a essa doença. Devido às mutações, devido aos casos, agora parece que surgiu mais variantes ainda. Então, a gente precisa continuar atento e aqui, hoje em dia, aqui na Record TV, nós vamos estar sempre trazendo a verdade para você, sempre em tempo real. Obrigado, viu, Vanessa? Um ótimo dia para você e a todos aí da capital federal em Brasília. Aliás, aqui em São Paulo, a Secretaria Estadual de Saúde informou que vai seguir as novas diretrizes do Ministério da Saúde e reduzir para cinco dias o isolamento de pacientes. Mas, para isso, a pessoa terá que ter feito o teste no quinto dia da quarentena e também não apresentar mais sintomas da doença. Então, a pessoa terá que ter feito o teste no quinto dia da casa.